E aí, estilo Dubu, pega a visada Então, salve salve galera do canal Estilo Dubu Começando mais um vídeo Vim em Goiânia buscar o golzão da Box 9 Mostrei já já pra vocês Vim aqui na Impact pegar uns parafusos Se liga, ixi, foi mal Piauí Como é que essa Mercedes aqui ficou doida, viu? Ó, tamanho da borda Cai aí, fiz outra tatuagem aqui, meu braço tá doendo pra porra Bárbara ficou pressão, viu? Fica essa suspensão lá, é? Caralho Bagulho doido Fuscão aí, famosinho Toda vez que eu venho aqui eu filmo ele Tem um gol ali, outro gol aqui Tem um Fusion Só as rodeia gringa Top, top, top Eu tô rando o Neto aqui pra ver se nós arrumamos as 17 pra botar no Chevette Botar um trenzinho diferente lá Mas, mano, a Mercedes Maru ficou doido Fora de base esse carro aí, véi Isso é louco Hum, pensa Quero ver geral acessando Estilodubstore.com Link tá na descrição Toda a nossa linha de produtos Agora tem os óculos lançamento Tem o boné lançamento Mano, acessa Usa a nossa marca E lembre-se Quando tiver usando Postar aquele stories Marca arrolo Estilodub A gente vai tá compartilhando geral, beleza? Quer usar nossos produtos? Link na descrição Olha aí O gol da Box9 Respeito a nós Box9 Aí, saí da Auto Custom Já vim aqui na Bell Vox de rolê Queria filmar Arranjezona tocando pra vocês hoje, véi Mas eu me enrolei Já tá de noite Fazer vídeo aqui essa hora é foda Aí não vai ser tudo preso Então Mas essa bichona aqui é braba, viu? A doida Inclusive tá à venda Quem quiser comprar Os Zetas é um de 15 Vamos botar esses aí no Fusca, viu? Acho que vai ficar bom Acho que vai ficar bom O bagulho é pressão Obrigado, Piauí É nóis E aí E aí Vamos tomar um quadrado Vamos lá Vamos lá Rapaz já disparou um alarme já O trem é confusão É a botinha mesmo Então é isso aí Vamos ali comer uma carne de rã Quanto que a gasolina aqui? 4,82 É o futuro Olha aí o golzão Ficou cena viu Pressão Pressão Esse império fixo aí Vende a foto pra ele Eu vou te ajudar a foto a ficar melhor Vai lá volta lá Vai lá Vai lá que agora a foto vai ficar melhor Oh, hi Passou, vai 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero ver se semana que vem eu fico uns dias com ela pra eu gravar uns vídeos pra vocês, mostrar detalhes, mostrar tudo, soltar vídeo dela no canal, beleza? Então, acessa arroba Clebinho, participa aí do sorteio da Caravan, a gente ainda quer sortear muitos outros carros pra vocês esse ano. Vamos ver se a gente consegue, vamos ver se dá certo, e é isso aí, espero que tenham gostado, clica no gostei, se inscreve no canal, produtos do estilo Dublink tá aqui na descrição e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.